Fala galera, tudo bem? Então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz essas placas aqui, essas placas são de giz, tá? Porém com pigmento, essas placas são placas de vaso. Além de hidratar com pigmento, ainda estão hidrofugadas. Você sabe pra fazer vaso, eu preciso estar hidrofugando essas placas de giz, tá bom? Então eu vou mostrar um passo a passo bem completo aqui nesse vídeo pra vocês e vocês vão adorar. Põe deixando aqui o like, compartilhando aí pra que nosso canal possa ter relevância na planta-foco. Primeiro passo, como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu coloquei aqui esse balde de água, nesse outro balde grande. Esse balde tem 3 litros e 600. Então seria no caso 1 litro e... 1 litro e 800 pra cada peça, né? Aí eu vou pra hidrofugar e vou usar esse impermeabilizante aqui, gente. É o hipermeabilizante, é o SOS gesso, né? É um líquido concentrado, né? Hidrofugante para gesso. Ele é impermeável, a água, a vapor e é um produto sensacional. Aí da Dryleve, tá bom? Sempre quando eu falar nos produtos da Dryleve, vocês vão encontrar no site escutoveio.com ou mesmo no próprio site da Dryleve. E ele é... essa embalagem vem com 1 litro e ele vai ser utilizado em 40 kg de gesso. Aqui nesse caso, como eu coloquei, vai pegar aproximadamente 4,5 kg de gesso. Eu vou estar utilizando... 100, botei 100 ml de SOS, né? Eu vou dar aquela mexidinha básica aqui, pra ficar bem homogênea essa água com o produto, beleza? E vou pulverizar esse gesso, pulverizar esse gesso até cobrir toda essa superfície da água. Lembrando que 3 litros e 600 de... de água, ele vale aproximadamente 4,2 kg de gesso. É... é... o gesso vai mais do que a água, no caso, a... a contagem em litro e kg, né? Então, eu... Aqui nesse caso, né? Você pode ver, eu esperei aqui um minutinho aqui, né? Eu vou mexer... esse gesso, eu vou mexer com uma porcentagem pouca, com uma continha pouca, eu vou mexer bem com a mão. Se for o balde... é... com bastante gesso, é... é melhor você mexer com um mexedor de massa aqui, Ligar na furadeira, ou mesmo aquele mexidor de massa, né? Eu vou dar uma mexida bem, pra ficar bem a massa bem homogênea, né? Mexer bem, mesmo, pra não deixar nenhum tipo de caroço, de bola... embolatado, né? Embolatado o gesso, né? Aí você vai mexer aí, e... Você vai colocar na... na... na forra. Como esse gesso não... É... foi mexido mecanicamente, foi mexido mesmo com a mão, Então, ele... vai demorar um pouco a secar. Você vai virar minhas placas, eu fazendo, mexendo mecanicamente, Que eu desenformo em 5 minutos, mas esse aqui não. Vou esperar uns 20 minutinhos aqui. Nesse caso, eu vou colocar agora um pigmento, né? Pra que torne essa peça... Essa perna... essa peça com aquelas rajas pretas, né? Lembrando, gente, que se for fazer suas compras lá no site da Dry Level, Nosculto Velho, você coloca o cupom GENESIO5, Que vai lhe dar 5% de desconto em qualquer compra no site, beleza? Às vezes, aí você dá aquela mexidinha base aqui, Pra misturar um pouco... Essa... Esse gesso com esse produto, né? Lembrando que... Você pode fazer da cor que você quiser. No caso, eu tô usando pigmento preto, Mas você pode estar usando qualquer cor que você quiser. Eu tô preparando aqui as... As formas, né? E vou despejar esse concentrado aqui dentro, Que é o gesso, no caso, o gesso, né? Lembrando que não vai virar... Rotina aqui no nosso canal, já... O Natal já virou. Eu vou estar colocando vídeos de vasos, essas coisas... Vasos de gesso, vasos de concreto. Eu vou estar colocando bastante coisa agora na área de decoração, De bom estar no seu ambiente. Porque o nosso conteúdo somente de gesso na obra, Está muito saturado. Estão... Tem que incrementar um outro tipo de conteúdo, né? Mas que seja levado... Ou seja... Agregado com a parte de... De decoração, de bom estar no seu ambiente, beleza? Então, eu tô enchendo toda essa... Essas formas, como eu falei pra vocês... É... Eu fiz... Eu só fiz um teste, mais ou menos, e vi que era... Aproximadamente essa medida aí, né? Botei 36 centiaga, pra cada... Pra duas peças. Seria, no caso, um litro e 800 de água, pra cada forma, né? Vocês podem estar vendo aí... Sobrou um pouquinho de gesso só. Somente um pouquinho mesmo, porque isso não vai fazer diferença. Então, se você tem uma forma só isso... Se você não sabe a medida de água... É aproximado de 3 litros e meio de água... Vai deixar a sua forma... É... Cheia por completo. Beleza? Aqui nós não estamos na fundição... A fundição é lá na casa do meu irmão. Como ele tá... Eu tava em casa mesmo, eu fiz essas peças... Eu fiz aqui no chão mesmo da minha... Da minha arazinha que tá aberta aqui na frente aqui... Eu tenho um papelão aí, tô fazendo aqui em cima mesmo. Eu esperei aqui uns 20 minutinhos, gente. Como eu falei, se foi mexido manualmente, ela demora um pouco. Ela tá bem quente. Bem quente mesmo, ela fica aí uma... Temperatura de aproximadamente 55 a 60 graus. Aí você vai fazer esse trabalho aqui. Apertar nas bordas da forma... Pela que possa descolar. Ela descolou, você vai e pega com a... Com a mão... E aperta em cima, essa parte de cima... E o dedo por baixo... Fracionando a forma pra cima. Assim ela vai sair com uma certa facilidade. Não é muito trabalhosa pra sair, não. Essa daqui, no caso, dá um pouquinho de trabalho. Mas as outras, normais... Geralmente, não... Não dá trabalho, né? Aí você vai tá... Ó, tá descolando. Tirou. Tirou a peça, né? Você pode ver a tonalidade aí ficou muito bacana. Muito bonito mesmo. Eu gostei dessa tonalidade. Aí eu fiz duas, assim, escura. E duas mais clara. Que eu vou fazer um vaso de giz. Impermeável. Depois eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo. Fazendo o vaso, beleza? Aí o meu processo é o mesmo. Você apertou em cima aqui com os dedos grandes. O dedo... Olha aí, ó. Descolou lá embaixo, né? Aí você vai... Ó, apertando aqui com o dedo em cima. E o dedo de baixo, você vai puxando a forma pra baixo. Assim, ela vai sair com facilidade. Então, como vocês podem estar vendo aí, as duas peças ficaram bem lisinhas, bem acabadas, né? 100%. Então, o vídeo de hoje é essa pequena dica pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, quando você for fazer as suas compras no site da Dryleve, use o nosso cupom de desconto, que é GENESIO5. Você vai ter 5% de desconto em todas as suas compras.